Eu coidei no setor de terapia ocupacional, a terapia ocupacional engloba várias áreas do fazer humano e aqui nós fazemos na terapia ocupacional as salas de estimulação sensorial, os atendimentos ambulatoriais onde nós trabalhamos várias questões relacionadas à atividade de vida diária, adaptação de utensílios para que a criança ou o adolescente com deficiência possa cada vez mais estar independente. O trabalho da Daniele vai ficar um pouco mais fácil. A Prefeitura assinou um convênio com a Associação Rainha da Paz para auxiliar na alimentação e na higiene dos jovens e familiares atendidos. A instituição receberá repasses mensais no valor de 10 mil reais, totalizando 120 mil reais nesse primeiro ano. Eu trabalho com as cadeiras de rodas, com adequação postural, então a criança chega, nós fazemos todas as medidas da adequação postural, o que a criança precisa em termos de adaptação para melhorar a postura e daí nós vamos fazendo as provas, como essa cadeira aqui, por exemplo, de acordo com a necessidade que a deficiência impôs, mas que a gente tenta corrigir e fazer com que ela possa estar bem posicionada para poder brincar, se alimentar, ir para a escola, interagir com as pessoas.